Fala meu querido e querida telinha, seja muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva e já deixa aquele like, pois a sua contribuição é muito importante. E nos acompanhe nas redes sociais, não passando do seu lado direito da tela. Hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês como funciona a nuvem. Teve bastante gente perguntando, com bastante dúvida, então eu vou ensinar para vocês como funciona a nuvem do arco, certo? Bom, eu estou aqui bem na frente da minha base, gente, aqui tem um transmitter, vamos utilizar ele para usar a nuvem, tá? Você também consegue fazer a mesma coisa do obelisco. Enfim, gente, aqui, onde você vê tributos, é onde você coloca as coisas para puxar o boss, então você coloca todas as coisas aqui e aí você consegue sumonar os bosses, certo? Aqui na parte de criatura, criatura, gente, é onde você consegue fazer o upload da criatura. Mas esse daqui fica para um outro dia. A gente quer saber como funciona esse daqui que seria o inventory. Que seria o que, gente? Onde você vai colocar as coisas na nuvem? Existem dois tipos de jeitos de utilizar as coisas da nuvem, tá? Agora no momento eu vou mostrar para vocês como colocar as coisas na nuvem aqui e retirar em outro mapa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, as minhas duas criopods. Ah, vocês têm que tirar daqui, tá, gente? Ó, esqueci de falar para vocês. Não adianta vocês quererem colocar as coisas aqui se as coisas estiverem na sua hotbar, porque não vai funcionar, tá bom? É mais para você ficar bem claro. E outra coisa, gente, consumíveis. Então, leite de wyvern, carne, essas coisas, só dá para você levar uma vez para o servidor, tá? Dá para você levar e voltar. E quando você voltar, você não consegue trazer de volta, tá? Isso é importante vocês saberem, porque vocês às vezes trazem para cá... Ah, eu esqueci o nome do negócio da Rio Grata, gente. Então, você vem para cá e você não consegue levar de volta. Leite de wyvern também não, tá? Então, tu consegue colocar aqui, ó. Ele vai fazer o upload. E aqui ele vai ficar, gente, por 23 horas e 59 minutos. Quando eu chegar lá no mapa, isso aqui vai ter estragado apenas um, tá? Mas, 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 deixa eu explicar uma coisa para você muito, muito, muito importante. É o que, gente? Se você colocar ovos aqui dentro, está estragando seus ovinhos. Então, por exemplo, você pegou um ovo aqui que você acabou de pegar do canal. Esse daqui, gente, eu quis colocar para vocês, a carne. Por quê? Para vocês verem que vai estragar apenas um pack de carne, tá? Agora, se eu levar um ovo fertilizado, eu vou pegar um ovo aqui, gente, qualquer fertilizado. Achei que nessa geladeira tem qualquer. Então, vamos pegar um só para mostrar para vocês que não pode colocar ali na nuvem o ovo fertilizado. Eu vou pegar dois, tá, ó, gente? Vou pegar um para mim. Ih, esse aqui é bom. Peraí. Tem que avistar uns que eram ruins. Meu Deus! O Rony vai me matar. Vou pegar outros aqui, vamos ver. É, gente, tem muita coisa aqui que o Rony vai ficar bravo se eu pegar. Pelagornis. Deixa eu pegar um ovo assim, gente, que a gente não, não utilize tanto. Ah, esse aqui está estragando, gente. Beleza, vamos levar esses aqui que já estão quase estragando, tá? Não vai estragar até lá. Tem um tempinho ainda para estragar. Tem oito horas, então está tudo bem. O vídeo é um pouco rápido. Vocês viram que eu já coloquei na nuvem, tá? Ah, ah, ah... Eu já coloquei na nuvem, gente, a carne, tá? Dá para mim colocar outras coisas. Já vou colocar aqui para vocês verificarem como funciona. E a gente vai fazer uma viagem para o servidor, tá? Para mostrar para vocês como que está. Aqui. Prontinho, ó. Belezura. Voltamos para cá, viemos aqui no inventário. Tem esses aqui e eu vou colocar, gente, esses ovos aqui. O único problema agora, nesse exato momento, é que o que acontece, gente? Esse ovo aqui, ele está com esses minutinhos aqui do lado, ó. 4 minutos e 31. Se você não esperar esses 4 minutos e 31, você não consegue jogar ele aqui, tá vendo? E também você não consegue viajar de servidor. Então, o único jeito de você viajar de servidor de boa na lagoa, é você esperando esse time aqui indo, tá? Agora, gente, vou colocar aqui, ó, um binóculo tech. Vou colocar uma criopode. Vou colocar aqui a minha pá, tá? É o que a gente vai levar pela nuvem. E lembrando, gente, que isso aqui, ó, é o tempo que ele vai ficar aqui na nuvem. Se vocês entrarem amanhã, 24 horas depois desse exato momento aqui, isso aqui vai estar desaparecido, não vai ter mais. É assim que muita gente perde itens, tá? Então, é importante falar isso pra vocês. Carol, por que você está esperando os minutos? Gente, é muito simples. Por quê? Eu vou colocar aqui o ovo, tá? E aí eu vou viajar de servidor pra vocês. Vou lá pro Squash Shirt. Um ovo vai ficar comigo no meu inventário. E o outro ovo eu vou colocar aqui na nuvem. Quando eu retirar da nuvem, gente, vocês vão perceber que o ovo vai estragar, infelizmente, porque a vida é difícil, né? E então, aí você tem que levar o ovo realmente dentro do seu corpinho. Vou fazer assim, gente. Vou fazer um pequeno corte aqui, pra no fim de não ficar muito, muito longo. E aí eu já volto já, com o tempo já certinho pra gente ir viajar. Bom, pessoal, aqui já passou o tempo, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro deles, tá? O ovinho. Belezura. Colocamos o ovo aqui dentro. E temos o meu ovo aqui, que eu vou levar para o outro servidor, tá certo? Bom, a gente tomar um golinho de água. E a gente vai pro servidor do Squash Shirt. Aonde, gente, eu consigo já, que eu não tenho um personagem lá no The Center, eu tô com o meu personagem secundário, tá? Então, vamos lá. A gente vai entrar aqui, ó, dentro do transmitter. Vão apertar Travel, pra gente mudar de servidor. E agora a gente vai lá pro servidor do Squash Shirt, que é o 5144, que é onde a gente joga durante as lives, tá, gente? A gente joga em três servidores aqui, por enquanto, que seria o 5144, que é o Squash Shirt, o 5431, que é o The Island, e o 5583, que é o The Center. E aí a gente tem que esperar o tempo do ar, que é aquele tempo maravilhoso, que pode demorar, pode ser rápido. Mas, normalmente, demora. Então, a gente dá uma esperadinha só, pra gente mudar de servidor. E aí vocês vão ver, gente, quando eu chegar lá, e eu abrir o meu transmitter, eu vou chegar lá já com os itens, tá, gente? Até com a roupinha que eu estou indo, eu já vou chegar lá com ela, tá? Então, tem sossegados que tá tudo bem. Aí, ó, eu vou vir aqui na minha arena. Ó, vou vir no meu quarto e do Rony, pra ficar mais certinho. Prontinho. A gente ainda não decorou o quarto, então não fiquem tristes em relação a isso. Só o Rony colocou aqui algumas coisas. Tá bem bonitinho, né? Bom, a base é um pouco escura, gente, não liguem pra enquanto isso. E cheguei aqui no transmitter. Gente, se você não tiver o transmitter liberado, é a mesma coisa que tu vai fazer lá no... dentro do... do obelisco, tá? Ó, aqui também tem os minutinhos. O ovo está aqui e ele revigorou, gente. Ele tava com a porcentagem baixa e agora ele tá com a porcentagem maior. Agora, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Está todas as minhas coisas aqui. Enfim, vou colocar as coisas que eu peguei aqui dentro dessa Renata. Ih, tá cheio de coisa. Renata, meu Deus! Vou colocar nesse daqui, gente. Pronto. Deixar aqui rapidinho. Então, entramos aqui. Olha que coisa mais linda. Vamos ver o que vai acontecer com o meu ovo. Que está aqui, ó. E adivinha? Ih, ele não estragou. Mas, ó, não estragou ainda. Acabou de estragar, viu? Pra vocês verem como funciona o arco e seus bugs. Aqui, ó, a minha carne. Cliquei nela. Ela estragou uma carne, tá vendo? E as outras carnes ainda estão aqui. E aí, gente, a mesma coisa aqui, ó. Criopod. Peguei. Ela veio inteira. Tá tudo bem com ela. Ela não vai ter problema mais em relação a isso. Certo? Esse daqui, gente, é o nosso primeiro, né, jeito de pegar. Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou deitar aqui na caminha. E a gente vai pro servidor do The Center. Por que, Carol, que você vai pro servidor do The Center? Simples, gente. Porque hoje é o dia que libera as transferências pro The Center. É dia 26. Não sei se está liberado ainda. Mas acredito que tenha. Hoje eu tô gravando o vídeo, tá? Provavelmente vocês vão ver o vídeo no domingo. Mas é pra vocês verem. Ah, vamos ver se já tá liberado. Provavelmente agora, quando eu estiver lançando o vídeo, já tenha liberado certinho. Há transições, né, pros outros mapas. Mas, Carol, por que você tá indo pra lá falando sobre isso agora? Achei que você ia ensinar sobre a nuvem. É pra você que tem mais de um, dois, três, quatro personagens. Saber que você não precisa ficar mudando de mapa com as coisas que você tem. Você simplesmente pode colocar dentro da nuvem. E o seu personagem de outro local pode retirar da nuvem sem problema nenhum. Vocês viram que eu deixei alguns itens lá dentro, tá? E aí vocês vão ver que eu vou chegar aqui no The Center. E eu vou com a minha personagem, que é totalmente diferente. Eu estava com a Carol. E agora eu vou com a Bonnie, que é outro personagem, gente. Que é o personagem da Sete do Sporting Church. E eu vou conseguir retirar as coisas de dentro da nuvem. Isso é muito legal pra você que tá aí com vários personagens. Tem que, a única coisa que você tem que ter, gente, tem que estar na mesma conta, tá? Então tem que estar na sua mesma conta da Steam. Se você tiver 300 contas da Steam, não vai dar certo. Se você tiver uma da Steam, uma do Xbox, uma do Playstation, não vai dar certo. Tem que ser na mesma plataforma, tá? Prontinho, ó. Levantei. Gente, como tá escuro aqui dentro. Pronto, tem um gama 4 pra vocês conseguirem enxergar. Belezura. Saindo aqui, deixaram a porta aberta. Ô, Jesus. E estou aqui, ó. E vamos ver aqui. Aqui, gente, está as coisas que a minha bonequinha deixou. Vamos ver se já está liberado. Ainda não está liberado aqui. Mas, provavelmente, quando estiver aí no domingo, já vai estar liberado. O que eu posso fazer, gente, é mostrar outra coisa muito legal e importante pra vocês. É que dá pra vocês levarem. Além de vocês levarem esses itens, você pode levar também item pro boss. Que seria, qual item pro boss, Carol? Explica isso direito. Você pode levar artefatos. Sim, gente. Artefatos você pode levar pra lá. Eu vou levar esse do forte e o do astuto. Porque o astuto e o forte a gente não usa aqui. Nem o senhor do céu, tá? Vou levar esse e vou levar esse daqui. Que eu não gosto de pegar lá na ilha. Eu gosto de pegar aqui no The Center. Eu acho bem divertido pegar aqui. Bom, vamos fechar essa porta aqui. E eu vou colocar aqui dentro, tá, gente? Vamos ver quanto tempo que dá. 13 minutos. Acabou de virar o servidor, tá? Normalmente, gente, quando vira o servidor, tu tem que ficar esperando um pouquinho do tempo. Agora a gente vai fazer um pequeno corte. Porque senão vocês vão ficar aqui esperando 13 minutos aqui comigo. E aí vocês vão ficar nervosos. Então, eu vou fazer um pequeno cortezinho. Assim que liberar o tempo, eu já volto aqui pra vocês. Bom, pessoal, já deu o tempo aqui, tá? Então, eu vou colocar agora os artefatos aqui dentro. Enquanto isso, gente, eu peguei e voltei lá pro The Island com o meu personagem que tava no Scotch de Earth. Mas pra não ficar um vídeo extremamente longo, eu já fiz isso e isso no off, tá? Antes de gravar, pra ficar mais rapidinho o vídeo pra vocês. Tá vendo? Eu coloquei os artefatos. Porém, gente, contudo e entretanto, não dá pra você colocar os tributos. Que seriam o quê, gente? Gente, ó, vou entrar aqui, ó, esses tributos aqui. Como esse aqui não, esses artefatos dá todos pra você levar. Mas toxina de megalânia, vela de espino, garra de estilacoaléu, não dá pra você levar nesse negócio aí. O resto, gente, a gente pode levar de tudo que não tem problema. Agora, gente, o que que eu vou fazer, ó, vocês podem ver que eu sou a Bonnie. Eu, Bonnie, coloquei ali, tá? E agora eu vou retirar como Carol lá no The Island, tá bom? Eu agora vou deitar aqui na minha casinha, no meu quartinho, até fechar a porta aqui que eu ando esquecendo. Prontinho, vamos voltar lá pro The Island agora, gente, pra gente pegar as coisas que estão lá dentro. Pra vocês verem como funciona e é muito legal. Essa é uma dica muito boa, tá? Quem testou isso pra mim e deu super certo foi o Juliano. Obrigada, Juliano, aí, pelo teste. E, gente, tem outras coisas que você pode fazer na nuvem, mas eu não estou indicando aqui, por exemplo, o condal de tirar ovo, de fazer essas coisas. Eu não tô ensinando isso porque o arco pode dar algum erro e pode deixar que... Pode acontecer alguma coisa que dê errado pra você e você vem aqui chateado, fala assim, Carol, eu fiz o que você falou e deu tudo errado pra mim, entendeu? Então, eu tô tentando mostrar as coisas que podem ser feitas sem nenhum problema, sem ser um bug do ARC, tá? Mas, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu trazesse aqui no... Pra mim trazer aqui nos vídeos pra vocês, certo? O que está indo? Esse negócio aqui tá deixando ficada já. Já acabou o evento, mas continua isso aí. Pronto, ó, já tô aqui bem na frente do transmitter e já até adiantei um pouquinho em relação a isso. Estamos aqui, gente, vamos abrir. Abre o transmitter. Aê, abriu. Vamos aqui no inventário, gente. Ó, tá nos tributos, vamos no inventário. E está aqui os nossos artefatos. E só pra lembrar, gente, ó, eu sou a Carol, quem colocou foi a Bonnie e eu consigo retirar do transmitter, ó. Dá aquele negócio demoradinho, mas dá pra tirar, gente. Olha que coisa mais legal. Então, você poder fazer isso aqui no The Island, no Scotch Church, etc. Porém, você pode fazer isso também lá no Aberration, quando vim. Você pegou uma criatura luminosa e aí você quer colocar ela dentro da nuvem, trazer pra cá pra você ficar andando no The Island. Dá pra você fazer isso também, tá bom? A única coisa que você não consegue carregar nem na nuvem nem dentro do seu personagem é elemento, gente. Elemento você não consegue levar. Mas item stack você consegue levar sem problema nenhum, beleza? Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa explicação sobre a nuvem. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, deixa aí nos comentários sorvete. Que eu vou saber que você ficou comigo até aqui. Bom, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!